E aí bros, beleza? Sombia aqui direto do Covil trazendo mais um cagaço aqui pro canal, trazendo o segundo episódio de Roots of Insanity. Bom, no último episódio a gente terminou passando da biblioteca, desci umas escadinhas que aparentemente a treta vai começar agora. Se você não assistiu o episódio passado, clica aqui no i em cima que já vai aparecer os ícones com o último episódio, beleza? Vai lá, deixa o like e volta aqui, eu tô te esperando, vambora. Bro, é o seguinte, pra experiência de vocês ficarem parecida com a minha, eu recomendo que vocês aí de casa apaguem as luzes como eu fiz, deixei só o abajur aqui pra enxergar o teclado e vocês conseguirem me ver. E coloque o headset no máximo, faz isso aí pra gente ter o cagaço junto, beleza? Vambora. Tá dizendo aqui pra gente ir no compartimento do gerador na cave, eu não sei o que é a cave, cara, pra ligar as luzes não se esqueça de ler a nota da enfermeira. A gente já leu, mano. Você pode encontrar baterias nos armários de metal e medicamentos dos armários de primeiro seu cozido nas geladeiras. Você deve utilizar todos os recursos disponíveis se quiser sobreviver. É, a gente vasculhou bastante isso no episódio 1 aqui, mas... Não teve nada disso não, jovem. Mas beleza. Vou olhar pra cá que a gente viu que tinha um cagaço, né? E a gente não tem bateria e deu ruim, deu muito ruim aqui. Bros, lembrando que Broker Bro deixa o like no começo do vídeo, beleza? E se for novo se inscreve aí, que é essa outra bateria aqui. Por que que sumiu? Se inscreve e seja muito bem-vindo à Legião Sombria. Ó, ó, ó. Bora ver aqui. Não abre não. Tá, beleza. Nem queria ver. Tá, deixa eu aumentar aqui pra deixar no talo que é pra ficar... pra nego ficar surdo mesmo. Ah, véia, tem... P-Pleabyte! T-What? N-N-N-N- Como? P-P-Ple P-Pleitude P-Ple migrated P-Pleason Onde está acontecendo? Pode fazer? Aff! Isso aqui é pra pegar, cara. Isso é uma pilha. Uma bateria, quer dizer. Já... O que é aquilo? Como assim, Jão? Tá. Pô, não dá pra gente ter que ir por aqui, né? Ai! Vai se ferrar, mano. Droga, mano. Eu já tô... Eu já tô cagaço aqui, já. Pera aí, calma. Eu já não tô enxergando mais nada aqui. Que saco, mano. Ai! Pera aí. Calma. É, não tem nada aqui. Ai, velho. A mulher tá dormindo ali. Ai! Puta que pariu. De noite dá mais medo mesmo essa... Porcaria, velho. Ei! Quem é? O que você tá fazendo aqui? O que? Ô, meu filho. Você cale sua boca quando você vê alguém. Você não tá... Tá aí doidando? Ah, velho. Não tem uma bateria aqui. Não tem nada. Que saco, mano. Eu quero é uma arma aqui pra eu... dar tiro na cara de nego. Ah, velho. Tá, aqui não tem como. Eu não gostei dessa música parando assim do nada, não. Isso aí quer dizer algum... Ai! Meu irmão. Isso é um pé? É. Que que isso, velho. Ô, quantidade de corpo que tem aqui. Meu irmão. É uma mão ali. Outra aqui. Isso é uma batedouro. Bateria. Aê, caramba. Aí sim. Recarrega. E agora a gente pode olhar aqui rapidamente sem gastar muito. Ai! Ok. Tem que ser rápido aqui, ó. Só olhou. Pá, guardou. Olhou. Guardou. Ixi. Nossa, velho. Tá meio macabro isso aqui, hein. Velho, eu não tô gostando disso não, mano. Cara, eu não sei pra que que eu invento de jogar essas coisas, mano. Sério. Desliga. Tem que ser assim, jovem. Ó. Olhou. Olhou. Ai! Irmã, essas batidas é fogo, velho. Tá. Aqui não tem nada, vamos correr pra cá, né. Tem que ser assim, bros. Infelizmente, a gente tá... Ah! Eu não vou me assustar mais. Ah, é um desafio agora que eu... Que eu lancei a mim mesmo agora pra não me assustar mais. Tem um cara ali, a gente vai ter que passar por... Vai se ferrar, mano. Esses... Ah, tá de sacanagem comigo, mano. Ah, velho. A gente não tem mais agafé aqui. Droga, 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 droga. Como assim? Como assim, joão? Caramba, essa... Eu não sou... Ai, eu tô... Ai, tá... Eu tô até gaguejando aqui, velho. Eu não imaginei que esse jogo fosse tão tenso, não, cara. Tá doido. Ah, eu já fico esperando. Quando eu abro a porta... Ah! Fico esperando lá. Pera aí, a gente só olha aqui. Você ainda não pode sair. Ué, já é a saída do game, isso? Ouça. Encontra o gerador para o primeiro piso. Beleza. Eu tive a impressão de ter visto de passar ali, mas eu acho que tô na imprensa. Se o jogo for curtinho, velho, não vai valer o preço que eu paguei, não, mano. Tá, vamos olhar por aqui. Nada. Opa! Pera aí, isso é uma bateria, velho. Isso é uma bateria, mano. Não tá pegando? É sacanagem comigo. Opa, olha a chave. Chave... Chave de ordem. Ah, velho, essas... Mano do céu. É muito ruim. Opa! Ele apareceu o nome aqui, cara. Ah, cave. Eu não entendi. É pra gente cavar. WTF? WTF? Pra gente cavar, como assim? Backup. Tá. Eu acho que é pra gente achar por aqui, ó. Vamos ver. Puta. Que pariu. Dá pra parar de bater? O que é isso aqui? Pega. Então, pensa aí. O cara é tão ruim que até pra acertar um chute é difícil, cara. Ô, desenvolvedores. Vamos dar uma ajeitada aí, cara. Nessa jogabilidade que ficou meio... Meio complicado aí, caras. O que é isso? Isso pega. Meus ovos que pegam. Aqui, está... Está... Starscream. Já tô me acostumando já com essas batidas aí. Aqui não abre não, né? Abre. Tem que olhar, né, caras? Pegamos um funil. Encontra o galão do combustível vazio e encha com o combustível de um barril. Tá. É... Eu vi um aqui. Beleza. Vamos pegar um aqui primeiro. Beleza. Enquanto o cilindro encheu o combustível na cave, para encher o galão do combustível. É a... É aqui? Ah, tem ali. Tá. Vamos só dar uma olhada aqui. Acho que a gente tem que abaixar primeiro, né? É isso mesmo. Vou pegar aqui. Eu já sei. Eu já sei. Quando a gente pegar, ele vai correr... Vai correr atrás da gente. Agora, como é que faz aqui? Pera aí. Tá. Como é que vai inventar aqui? Tem um comando. WTF? Mano, ele dá um susto. Ele parece que tá com a faca. Ele tá com a faca mesmo. É o bisturi, ó. Ah, rapaz. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que faz? Parece que o gerador está sem combustível. Encontra o galão do combustível. E um barril cheio de combustível para ligá-lo. Mas primeiro ele encontra o funil para... Eu já encontrei, filho. Eu já tô com o funil. Encontra o gerador cheio de combustível na cave. Então é aqui. A cave é aqui. Cadê? Pera aí. Aqui. Será que esses aqui tem? Tem não, né? Pessoal tá... Tá. Vamos correr pra lá. Tá, vamos olhar por aqui, né? Enquanto eu sei que... A gente tenha encontrado... Tenha passado por algo e não tenha visto, né? Aê, caramba. Beleza. Encontramos aí. Vamos agora pra lá. A gente vai colocar lá. Vamos lá. Vamos embora. Eu tô achando que tá calmo demais isso aqui. Eu tô até estranhando. Tô até estranhando. Coloca o combustível no gerador. Beleza. Já colocamos. Agora vamos ligar ele. O gerador está funcionando. A energia no primeiro piso voltou. Utilize a chave que encontrou na cave para entrar na enfermaria situada do outro lado da biblioteca. Tá, a gente vai voltar pra biblioteca que eu lembro que aquela porta tava fechada. Então vamos embora. Tá tranquilo, tá de boa. Tudo favorável. Eu só preciso de uma bateria, né? Seria interessante. Tá muito silencioso. Não, não é aqui. Nem é aqui. Pra onde é que eu já não lembro mais. Não, era ali sim. Ah, é aqui? Ah, é aqui. Beleza. Ah, tá. Ah, tá. Beleza. A gente veio dali. Vamos voltar pra biblioteca. What the fuck? Será que ele vai atacar a gente? Ai! Condenado. Sei não, viu? Sei não, viu, João? Ok, vai não? Vai não. Ah, é nessa porta da... Daqui, ó. Aê, moleque. Aê. Aê, sim. É pra gente pegar esse negócio aqui ou não? E aí, bros? E aí, vamos pra onda agora? Vamos pra onda agora? Ah, meu Deus. Bros, pra deixar o vídeo pequenininho, pra ficar legal da gente assistir, não ter muito cagaço, da gente não ter nenhum infarto, eu vou encerrar por aqui, beleza? Deixar os vídeos com 15, 16 minutos por aí, que eu acho que fica um tamanho interessante, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido a segunda parte. Já sabe, né? Deixa o gostei. Atingindo 5 likes, eu faço a terceira parte, beleza? Então, dá uma chapuletada aí no gostei aí, beleza? Que isso vai ajudar bastante e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e nos acompanha aqui no Instagram, Facebook e Twitter, beleza? E se você for novo, já sabe, se inscreva, ative o sininho e seja muito bem-vindo à Legião Sombria. Bros, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!